O Santa Cruz, classificado em primeiro lugar no grupo A da Série C, vai para o grupo 2 da Série C na segunda fase. Vai ficar ao lado de Vila Nova, Ituano e Brusques e já estreia fora de casa. E decide em casa, última rodada contra a equipe do Brusques. Eu vou falar a tabela e olha, acho que o Santa Cruz com certeza tem tudo para subir. E vai subir, torcedor tricolor. É ter esperança nesse time e olha, agora é para valer. Agora a gente vai ver quem tem garrafa vazia para vender. Agora a gente vai separar os homens dos meninos. O bicho vai pegar na terceirona. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Já chega, já dá um like, já se inscreve no canal. Isso, já deixa seu comentário aqui embaixo. Deixa o like, por favor. Pega o link aqui, aí você joga aí no seu grupo do WhatsApp, na resenha. Você joga aí no seu Facebook, no seu Twitter. Isso. Fala para todo mundo no canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Esse é o nosso canal. Aqui você manda. E atenção galera, corre lá no meu WhatsApp. Corre lá no meu Instagram, galera. Meu Instagram. Vai lá, arroba Roberto Nascimento TV. Isso. Corre lá porque tem mil reais em dinheiro para você. Tem camisa e também tem bolas oficiais da Nike e bola da Pênalti. Então corre lá que é sorteio e é grátis. Não precisa pagar nada. É sorteio mesmo. Está falado? Então corre no meu Instagram. É arroba Roberto Nascimento TV. Isso galera. Mas fala o seguinte, também fala lá no WhatsApp, no Instagram para a galera correr e também participar. Está certo? Muito bem. Olha, o Santa Classificado. Já falei aqui no canal antes. 3x3 diante da equipe do Ferroviário. O último jogo do Santa nessa primeira fase. Santa Classificado em primeiro lugar. Se garantiu. E detalhe. Agora com o fechamento da rodada. A gente terminou a primeira fase. Vou falar dos adversários do Santa. Já disse aí. O Santa Cruz é primeiro. Aí vai jogar contra o Vila Nova, que é o terceiro do Grupo A. O segundo do Grupo B é justamente o Ituano. E o primeiro, e aliás, e o quarto é o Brusques. Daqui a pouco eu falo mais sobre a classificação lá do Grupo B. Mas é o seguinte galera. Antes, deixa eu falar aqui dos nossos parceiros. Longe Online Pitúcia, Boteca na Internet, do Frey e Excélsio Seguros. Avisa para geral que todo sábado, meio dia, tem super bancada aqui na TV Clube Record TV. As notícias do futebol de Pernambuco e os comentários. E as resenhas da super bancada. Ele não joga sozinho não, ele não vai resolver sozinho não. Quando os caras são bons, você encaixa os caras, meu irmão. E esse cabelo dele, Roberto. Ele não vai cortar não. Sábado, meio dia, eu te espero. Aqui no Super Bancada. Do Frey, de todo santo dia. Excélsio Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excélsio Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excélsio Seguros e saiba como receber a indenização. No A ou na Terra, com o Excélsio Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excélsio Seguros. Desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Muito bem, vamos lá então, terminada a rodada toda da Série C, tanto no Grupo A como no Grupo B. A equipe do Santa ficou no Grupo 2, agora da Série C, na segunda fase, fase classificatória, que vale duas vagas para a Série B de 2021. O Santa Cruz é o primeiro do Grupo A e o terceiro do Grupo A, o Vila Nova. Então, nessa chave, Santa Cruz e Vila Nova. E no Grupo B, a equipe do Ituano, que foi em segundo lugar. O Ipiranga e Diretivo foi em primeiro. E o Brusque começou disparado, era o primeiro, ficou em quarto. Então, no Grupo do Santa Cruz, Santa Cruz, Vila Nova, Ituano e Brusque. São os quatro times que vão jogar entre si para dois clubes subirem para a Série B no próximo ano, galera. E é o seguinte, a CBF não oficializou, mas eu já vou dizer para você. O Santa Cruz estreia fora de casa contra a equipe do Brusque. Esse jogo já vai ser no fim de semana que vem. E aí o que acontece? O Santa Cruz volta, joga em casa contra o Vila Nova. Que, bom, o segundo jogo é em casa contra o Vila Nova. Depois, o terceiro jogo do Santa Cruz é contra o Ituano fora de casa. Bom, esse é o primeiro turno virtual. Segundo turno virtual, aí o Santa Cruz joga em casa contra o Ituano. Sai para jogar contra o Vila Nova. E decide em casa contra o Brusque de Santa Catarina. Bom, eu gostei do grupo, torcedor. Eu fiquei meio apreensivo quando o País Sandu estava brigando para entrar no grupo. Acho que o Vila Nova entrou. É um time de tradição, um time que tem história, um time bom. Mas eu acho que o Santa Cruz vive o melhor momento. Apesar dos dois empates, aliás, das duas derrotas e do empate nessas três últimas rodadas. O Santa Cruz relaxou. A gente sabe disso. Isso é normal de ser humano quando você consegue o objetivo. Você dá uma acalmada. Mas agora é sacudir os jogadores. Acho que o Marcelo Martelotti tem esse propósito de fazer esse time agora entrar numa competição de Copa do Mundo. Agora é decisão de Copa do Mundo. Estádio cheio. É mais ou menos isso que a gente vai colocar como imaginário do jogador. Quer dizer, primeiro jogo fora de casa, Brusque. Vamos lá para jogar e conseguir um bom resultado. Aí vem em casa, enfrenta a equipe do Vila Nova. Também um grande resultado. Já vai dar um passo importante e sai para jogar contra o Ituano. E aí, no retorno, joga contra o Ituano em casa. Depois contra o Vila Nova fora. E decide contra o Brusque para subir. Desses quatro times, dois têm acesso à Série B. E com certeza o Santa Cruz. Olha, eu acho que o grupo do Santa Cruz agora, unido, todo mundo realmente concentrado. E aí fica o recado para o presidente Tininho. Para os próprios tricolores que estão nessa briga. Nessa coisa acirrada pela eleição. Dá um tempo agora. Segura um pouco. Porque agora vale, meu amigo, um acesso para a Série B. E nunca mais Série C na vida do Santa Cruz. Esse é o aspecto que a gente tem que passar para o torcedor. Chega de Série C, Série D. Chega de sofrimento. Isso já passou. Agora o Santa Cruz tem que levantar a cabeça. Voltar para a Série B. Estruturar melhor. Voltar para uma Série A mais estruturado isso. Com finanças em dia. Com jogadores. Com estrutura realmente de marca de boa. Com futebol realmente de base. Alimentando. Trazendo jogadores para o time de cima. Então esse aspecto vai ser fundamental para a equipe do Santa nesse momento. Então é o trabalho que vai ser feito a partir de agora. Quer dizer, já começa nesse domingo. Mas é segunda-feira. Então os jogadores já vão olhar para a tabela. Já vão ver os adversários. Vila Nova. Já o Ituano. E o Brusque. Atenção especial. Esse Ituano saiu lá de baixo. Saiu subindo. Quer dizer, está crescendo nessa reta final. Enquanto que o Brusque está descendo a ladeira. O Brusque começou disparado no primeiro turno. Ganhando em todo mundo. Depois começou a descer a ladeira. E o Vila Nova. Que saiu lá de baixo também brigando. E conseguiu a terceira colocação do grupo. Então isso dá uma dimensão do que vai ser esse quadrangular. Vai ser briga de cachorro grande. E eu acho que o Santa Cruz tem que se preparar psicologicamente para esses jogos. E acima de tudo unido. Concentrado. Foco total. Esquece tudo o que está acontecendo. Voltar as atenções para esse primeiro jogo. Fora de casa. Em Santa Catarina contra o Brusque. Que é um time que está descendo a ladeira. Mas tem bom elenco. É um time que realmente apronta. Apontou inclusive contra o Esporte esse ano. Vocês lembram. Na Copa do Brasil. Então tem que ter uma atenção especial nesse primeiro jogo. É começar bem. É começar com o pé direito. Estreando fora de casa. Buscar um bom resultado. Jogar em casa depois contra o Vila Nova. Sair para jogar contra o Ituano. E o segundo turno virtual. Já com uma boa base. É isso que esse time do Santa tem que mostrar. Aí o Marcelo Martão Lotto vai definir o time. Não tem muito mistério. Esse time do Santa é o Michael Clayton. É o Totti. É o Dani Moraes. O Willian Alves. E Peri. O Leonan na esquerda. Quer dizer. São opções. Dois cabeças de área. Ele pode botar o Bileu e o André. Dois meias. Pode colocar o Paulinho e o Didira. E o Chiquinho jogar um pouco mais na frente. Sei lá. Jogar o Chiquinho e o próprio Pipico. Quer dizer. Tem o Lourenço também aí. Enfim. Eu acho que a equipe do Santa realmente tem um elenco. Dá para brigar. E vai com certeza buscar o seu objetivo. Então torcedor. Só recapitulando. O grupo do Santa Cruz. Grupo 2 na próxima fase. Santa Cruz. Vila Nova. Ituano. E Brusque. São os quatro clubes que agora brigam entre si. Não existe mata-mata. É jogo indo e volta. E aí os dois melhores vão subir para a Série B. E a gente espera que o Santa Cruz esteja realmente nessa condição. E vai estar torcedor. Vai estar sim. Porque esse time do Santa hoje é um time brioso. É um time de coragem. É um time inclusive nesse jogo mesmo que aconteceu contra o Ferroviário. Está perdendo por 2 a 0. Foi lá. Buscou empate. Virou o jogo. E aí relaxou de novo. E tomou o gol de empate. Placar final foi 3 a 3 entre Santa e Ferroviário. No jogo final dessa primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Galera, não esquece. Like aqui. Joinha, joinha. Que é importante para a gente. E deixe o seu comentário sobre o grupo do Santa. Sobre o que você achou. Eu gostei. Eu gostei do grupo do Santa. Já falei. E você deixa o seu recado aqui embaixo. Pega o link e joga no seu grupo do WhatsApp. No seu Facebook. No seu Twitter. Mas ó. Dá like aqui. Dá joinha. É muito importante para a gente. Valeu galera. Fica na paz. Fica com Deus. Bom domingão para todo mundo. Boa semana.